Música Após 5 horas de tensão, a polícia conseguiu encerrar o sequestro no bairro Jardim Azaleia, periferia da capital. O sequestro teve início por volta da meia-noite, depois que Elton Rodrigues, de 24 anos, foragido da colônia penal, entrou na residência da família que fica na rua Santa Elvira, no Jardim Azaleia. Os vizinhos ouviram o barulho e chamaram a polícia. Os agentes chegaram ao local para negociar com o sequestrador. Duas pessoas foram liberadas. O sequestrador continuou com uma das vítimas até às 5 horas da manhã, quando resolveu se entregar. De acordo com a polícia, o foragido cumpria pena por latrocínio, roubo seguido de morte. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos na capital. Segundo a polícia, o grupo formado pelos agentes do SIGICOY possui 100% de êxito em todas as ações realizadas em Mato Grosso do Sul.